Vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Seu gatinho saiu e depois de uns dias começou a apresentar algumas lesões estranhas? Ou então ele tem uma lesão que nunca, mas nunca, Sara, que ele já tem já faz muito tempo e que só vai piorando? Se a resposta for sim, você precisa ver esse vídeo. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre a esporotricose, uma doença que todo gateiro morre de medo. Meu nome é Paula Silvério, sou médica veterinária, e você está no espaço que eu reservei para você, para te contar tudo a respeito desse universo animal, que a gente conversa muito a respeito de bem-estar, comportamento, curiosidades e saúde. Se você gostou do tema do vídeo, não deixa de clicar no like agora no inicio do vídeo para não esquecer, porque assim você me ajuda a saber que você gosta desse tipo de tema, de tema de doenças e tudo, e me incentiva a trazer mais vídeos nesse estilo para vocês. Se inscreve no canal também, caso você não seja inscrito ainda, porque aí você recebe tudo em primeira mão. Eu venho aqui de segunda a sexta e a gente conversa muito a respeito dos nossos bichinhos, tá? Então, gente, a esporotricose, ela realmente assusta, porque se trata de uma doença esporádica, uma doença crônica e uma doença com tratamento terrivelmente prolongada. Além disso, se trata de uma zoonose, ou seja, você pode passar para o seu gato, o seu gato pode passar para você e ficar aquele rolo, né? Então, é uma coisa que, além de tudo, a gente tem que tomar mais cuidado ainda. Os cachorros podem pegar, mas é bem raro, tá? De acontecer. Existem algumas descrições literárias, mas eu particularmente nunca vi, né? Nunca presenciei um cachorro com esporotricose. Em contrapartida, gato é muito. E mais pra frente, vocês já vão entender o motivo pelo qual os gatos são mais suscetíveis. Essa doença é causada por um fungo chamado esporotrix, que está muito presente no solo e nas vegetações. Por isso, a esporotricose também é muito conhecida como doença do jardineiro ou doença da roseira. Esse fungo é muito mais comum em climas tropicais, já que precisa de grande umidade e calor. Devido a isso também, a maior taxa de contaminação é no verão, já que as altas temperaturas, juntamente com as chuvas comuns na estação, são propícias para o crescimento e replicação desse fungo. Tá bom, e por que então que os gatos são mais suscetíveis? Basicamente pelos hábitos do felino. Afiar as unhas em cascas de árvore, se esconder em arbustos, se esfregar nas coisas, brigas entre gatos, tornam mais propício o acometimento. Além disso, o animal pode se contaminar pelo contato direto com outro animal contaminado e lugares que possam ter a presença do fungo. Uma coisa muito importante que eu tenho para te contar é que essa doença tem três fases de acordo com a progressão. A primeira delas é a cutânea localizada, que é a mais comum no atendimento clínico, que é onde o gato geralmente apresenta lesões que podem ser disseminadas ou podem ser únicas, e geralmente elas são arredondadas, nodulares e avermelhadas também. A segunda fase é a cutânea linfática, que é quando tem a progressão da doença, tem a ulceração dessas lesões e a doença chega no sistema linfático do gato. E a gente tem a terceira fase, que é a cutânea disseminada. A cutânea disseminada é quando o animal chegou numa fase tão grave da doença, que a doença já faz parte do corpo todo dela, já comete vários sistemas diferentes, como por exemplo o sistema respiratório, que é muito comum. Pode acometer ossos, articulações, um monte de sistemas diferentes, além do sistema cutânea, além do que a gente consegue ver ali. Então a terceira fase é uma fase extremamente incomum, porque os gatos que chegam nessa fase geralmente não são gatos que possuem tutores. Geralmente são gatos de rua, gatos abandonados e tudo. Então são um pouco mais raras de chegar até nós. A mais comum mesmo é a primeira, porque os donos de gatos têm uma característica de serem donos mais preocupados, donos mais observadores. E nesses casos, eles já veem a lesão, já notam a diferença e já levam para o médico veterinário. Essa é a melhor fase para iniciar o tratamento. Geralmente a gente tem uma melhora clínica muito mais rápida do que as outras fases, né? E além disso, a gente tem menos complicações devido à doença também. Mas eu tenho certeza que só de eu falar assim por cima, você já percebeu que essa doença é muito grave, né? Então todo cuidado é pouco. Um animal que está contaminado, ele tem que ficar longe dos outros, sem contato direto ou indireto. Ou seja, se o seu animal contaminado estiver num cômodo da casa, nenhum outro animal deverá frequentar esse cômodo, deverá dividir a vasilha de comida, caminha, nada, tá? Então evitar contato indireto e direto. Tudo desse gato deverá ser higienizado assim, separadamente mesmo das suas coisas e das coisas dos outros animais. Isso porque, como é zoonose, você também pode manifestar em você a doença. E por isso também é necessário o uso de luva para manusear esse gato. Vai dar atenção para o gato que está sozinho, vai fazer medicação no gato que está em tratamento. Tem que usar luva, tem que usar luva, porque essa doença pega na gente e é muito difícil, tá, também de tratar, ok? Então tem que ficar muito atento com relação a isso. O gato, ele só pode entrar em contato com você diretamente ou com outros animais na casa quando o veterinário liberar e quando já não tiver mais nenhum sintoma clínico. Só que o tratamento é longo, tá, tem que ter paciência. Diagnosticou com esporotricose? Paciência é a palavra-chave para, né, e persistência também para quem tem um animal positivo para essa doença. Os sintomas clínicos da doença, eles vão depender do indivíduo, tá, porque varia muito de gato para gato e também o estágio que a doença se encontra. É mais comum que essa doença, você consiga ver as lesões, né, nas partes de extremidade, ou seja, focinho, ponta de orelha, rabinho, patinha, que é onde tem o contato direto normalmente com o fundo. Mas isso não quer dizer que só porque apareceu em outro lugar, tipo no flanco, por exemplo, que não seja, tá? Geralmente a lesão, ela é nodular e avermelhada, você nota que não vai ter pelo no local, vai ser realmente uma bolinha, assim, altinha e vermelha, mas ela também pode se apresentar ulcerada, né, como a gente já falou anteriormente. Na primeira fase, você não percebe o animal coçando, você não percebe o animal tendo desconforto, mas nas fases mais avançadas da doença, você já consegue perceber que, às vezes, a lesão que tá ulcerada tá drenando secreção, e isso, às vezes, causa o prurido no animal, né, às vezes causa a coceira no animal. E o que piora muito, porque acaba virando um looping eterno. Ele coça a lesão onde tem o fungo, e aí passa daqui pra pata, pra unha, enfim, abre a lesão aqui também, ele vai lá e coça a orelha, abre na orelha. Então, ela começa a se disseminar muito mais rápido quando o animal tá se coçando, então a gente tem que controlar isso também. O que eu quero que você entenda, tutor, é que eu sei que todo mundo que clica num vídeo de doença tá esperando que eu dê a solução, mas eu não posso te dar a solução, porque eu não tenho a solução. A solução você vai conseguir com uma consulta, com um médico veterinário, isso por quê? Infelizmente, biologia não é matemática, infelizmente na biologia nem sempre um mais um é dois, tá? Infelizmente, a receita médica não é receita de bolo, tá? Cada indivíduo tem uma necessidade diferente. Às vezes, pro seu animal que tá com vários sintomas, se eu passar uma medicação só, não vai fazer efeito nenhum. Às vezes, pra um animal que tá super tranquilo e tal, você passa aquele monte de medicação, vai fazer mal pra ele. Então, isso é muito individual. Não adianta vocês clicarem nesse vídeo esperando receita de bolo, tá? Então, quem dá receita de bolo pra isso é quem não entende a gravidade de um animal tomar uma medicação super forte sem necessidade. Então, tem a necessidade, sim, de você levar no médico veterinário, fazer exame pra ver se realmente é esporotricose, fazer os exames de função hepática e renal, que são importantíssimos durante o tratamento, né? Fazer outros exames pra gente ver como é que tá o estado do gato, pra ver se ele pode fazer a medicação mais forte, se ele não pode. Então, isso depende de indivíduo pra indivíduo, tá? Isso depende de critério veterinário. Então, cada um é de um jeito. A gente não pode pegar uma receitinha de bolo e dar tudo pra todo mundo, tá bom? Eu quero só que vocês entendam que um tratamento, ele vai muito além de remédio. Ele vai de orientação, vai de indivíduo pra indivíduo. Então, é muito fácil passar uma receita de bolo e se essa receita de bolo não der certo, como é que você vai fazer? Entende? Então, o seu animal, ele precisa ter acompanhamento, ele precisa ter uma prescrição médica, ele precisa seguir protocolos que são comprovados, que deram certo pro jeito que ele está, né? E não pro jeito geral, né? Porque cada doença manifesta de uma forma diferente. Às vezes ele pode ter uma doença secundária ali, né? Às vezes não, às vezes ele está tranquilo. Ou, às vezes, ele pode ter outras coisas que dificultam com que ele fique bem daquela doença. Então, você tem que realmente investigar. Agora, uma coisa eu te falo, porque isso aqui eu posso falar, porque não vai mudar. O tratamento é chato, o tratamento é longo demais e é caro. O que vai mudar é que quanto mais você deixar, quanto mais piorar a doença, a situação do seu animal, mais caro vai ficando, mais longo vai ficando e mais chato vai ficando. Porque o gato acaba que ele vai enchendo o saco de tomar medicação por vários meses. Então, assim, tem animais que tratam por ano a doença. Então, tem que ficar esperto, tem que fazer direitinho. Igual falei antes, tem que ter paciência, tem que ter persistência. Então, tá, Paula, eu já vi que a doença é ruim, já vi que eu não quero ter nunca na minha vida. Como é que eu vou fazer para o gato não pegar a doença? Você vai ter lá a casa, você vai impedir que o animal vá para a rua. Uma das coisas que ajudam muito, não resolve, mas ajuda muito é a castração. Você vai fazer com que o seu animal esteja sempre em condições boas de higiene, né? Então, isso tudo vai ajudar com que ele não entre em contato com o fumo. Mantém o animal sempre saudável, fazer quarentena caso você encontre um gatinho na rua e traga para casa, tem que fazer quarentena desse gato. Ninguém faz, né? Todo mundo já quer introduzir um gato com o outro. Tem que fazer quarentena. Às vezes aquele gato acabou de ter contato com a esporte de tricose, não está apresentando ainda, e aí ele vem apresentar daqui a pouco. E aí o seu gato, que já estava lá na sua casa saudável, sem nada que estava prejudicando a saúde dele, vai entrar em contato com a doença que vai ser prejudicial para a saúde. Então, cuidado, tá? Porque às vezes você está fazendo bem para um e prejudicando a vida do outro. Isso tem que ser levado em consideração. Gente, então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que você tenha ajudado a entender um pouquinho mais sobre a esporte de tricose, que é essa doença que ninguém quer nem passar perto. É isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.